Fala meus amigos e amigos, seja bem-vindo aqui no canal José Vlog O que acontece? Estou aqui na laje Estou aqui na laje de casa Como é que está? E eu vou fazer o que? Eu vou dar uma varrida aqui E eu vou cortar esse pé de árvore que está atrapalhando a nossa A nossa laje aqui, está vendo? Aí, o que acontece? Também só vou cortar o que está passando para cá Porque daqui a pouco vai entrar dentro de casa, está vendo? Daqui a pouco está quase entrando dentro de casa E eu vou começar a cortar aqui Mas Eu vou fazer o que, cara? Eu vou Eu vou primeiro cortar Eu vou primeiro cortar Depois eu E depois eu limpo Entendeu? Eu estou pensando aqui Ó E depois eu limpo Entendeu? Então vamos Vou colocar vocês aqui, ó Nem sei que vai dar para filmar Deixa eu ver Vou colocar vocês em pé aqui O pessoal não pode tocar Se o meu celular tocar ele cai Então tem que colocar um apoio aqui, ó Deixa eu ver assim Assim ele não cai não Cadê? 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 Aí Assim, ó Assim pode tocar Que ele não cai Olha o falcãozinho aqui, ó Então vamos Vamos entrar nessa aqui para ver Que ele é aí, ó Que ele é aí, ó Que ele é aí, ó Tem que virar para cá Será que está me chumando? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu virar mais um pouco para cá Aqui Ó E se eu fazer isso aqui? Deixa eu ver Veja, que vai dar lá E vai Assim vai e dá Vai e dá Tá dando sim Eu provo que isso Achei, né Achei, que ele está vendo Achei, que ele está vendo E aí E aí E aí Você vai ver como é que vai ficar bonito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando bonito ó, viu como é que tá ficando bonito? Aí, será que dá pra me colocar aqui? Não dá não, tem que ser aqui mesmo. Então, vamos tirar esse pequinho. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Agora sim. Ó, tá dando uma mosquitada doida a noite, velho. É isso mesmo, tá dando uma mosquitada. Aqui é o que eu vou dar uma barriga. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Pessoal, cortei aqui ó. Agora ficou bom. Ó, eu vou te mostrar aqui. Olha lá, vou finalizar o vídeo. Agora não... Se vinha pra cá de novo, eu pego e dou mais uma cortada. Mas é isso aí pessoal. Mas é isso aí pessoal. O vídeo foi isso aí. Eu fui mostrando pra vocês aqui. Tinha um pé de árvore. Invadindo a nossa casa né. Ele tava invadindo aqui a varanda de entrada de casa. Eu falando com vocês aqui que eu... Falando e mostrando. Que eu peguei e cortei ó. Ficou... Ficou... Agora ficou bom. Agora eu vou dar uma limpada aqui. Mas é isso aí pessoal. Vamo que vamo aí. Seja bem-vindo aí pro canal do José Vlog. Tento postar vídeo todos os dias. A partir das 18 horas. Valeu e... Deixa no comentário aí que vocês acharam desse conteúdo aí. Valeu. Vamo que vamo aí. Com a família do José Vlog. Pessoal voltei aqui pra mostrar pra vocês ó. Já finalizei a laje toda ó. Ó como é que deu outra... Outra presença ó. Viu? Ó. Tá limpinho. Ó. Mostrado aqui pra lá ó. Viu? Mas é isso aí. Só voltei só pra finalizar aqui. Mostrando a vocês aqui como é que está. Entendeu? Tá filé agora. É isso aí. Vamo que vamo. Vou colocar essa parte aqui. É. Vou colocar no final. Pois tá finalizando agora. É isso aí. Vamo que vamo aí. O canal do José Vlog. Tchau. Tchau. Tchau.